Só lhes pra não ver passar o tempo, sinto falta de você Segura assim galera, diga, diga Alô galera de Poção de Pedras, quem fala aqui o da pachanca Vamos estar aí, dia 26 de fevereiro, nesse carnaval maravilhoso Aproveitar e deixar um abraço pro nosso prefeito, Júlio Cascaria Vai ser nota 10 galera, pachanca na área Sou um peixinho fora da água sem você Não demore, volte logo, vem querer Simbora!